Em 1993, ali dentro daquele posto de gasolina abandonado, tinha uma locadora de games. Eu tinha 13 anos e tinha Master System, um videogame da época, que é o que vai a hoje, o Playstation, o Xbox. Então, eu alugava a gamizaria, vários games, como o Fantasy Star, que é o da Alice, o da Art of Duty, que é um game de carros, o Forbidden World, que é um game de tiro, e vários outros aí. Eu ganhei esse videogame em dezembro de 92, e em janeiro de 93, as férias escolhadas. Um pedaço das férias eu viajei, e o outro eu fiquei aqui no Rio. E aí, então, eu alugava aos campos gostosos, falando garoto, tinha meus pais, e minha mãe foi desse mundo físico em 2016, mas ainda hoje eu sinto saudade dela. E meu pai ia fazendo isso, embora eu tenha passado um tempão, ia dizendo assim, mas enfim, eu ia ajudar. Eu ia ajudar. Eu ia ajudar.